Música Unir solidariedade, arte, gastronomia e boa música Música Essa é a proposta da ação social Casa de Noel, criada em 2009 pelas voluntárias Judite Fernandes e Andréa Gonçalves, e que agora conta também com o apoio de Paula Lerário. Em 2015, o evento comemorou sua sétima edição, numa grande festa realizada na noite da terça-feira, dia 12 de novembro, no espaço da Fazenda Bela Vista, em Pindamonhangaba. A Casa de Noel é um evento beneficente, onde a verba arrecadada, com a venda de convite e artesanatos expostos no local, são revertidos para entidades sociais da região, conforme nos explicou Andréa Gonçalves, uma das idealizadoras do evento. A Casa de Noel é um projeto que surgiu há sete anos, num encontro entre a Judite Fernandes e eu. Eu a conheci, ela fazia um trabalho, os artesanatos, para atender a Casa Recomenso, que atende pacientes com câncer. Eu vendo o trabalho da Judite, adquiri algumas peças e ofereci para abrir o espaço da sede da Fazenda Bela Vista, para fazermos um chá da tarde, para que pudéssemos colocar esses artesanatos à venda. E esse chá da tarde aconteceu, recebemos 80 pessoas no primeiro ano, e hoje estamos na sétima edição, já aí com um volume maravilhoso de convidados, que são doadores, né? Porque quando você compra um convite, você está doando aquele recurso, e aí com as empresas também, para montar toda essa peça que vocês viram aqui, ela é montada toda com empresas voluntárias. Isso é um evento beneficente. É isso mesmo. É um evento que acontece, porque a Casa de Noel, que nós chamamos do evento Casa de Noel, ele acontece uma vez por ano, para abrilhantar, para brindar a união entre esse grupo de pessoas que trabalham em pró das instituições, né? De Taubaté, de Pinda. Então, o objetivo é arrecadar recursos para essas instituições, mas também, durante o ano, nós visitamos as instituições para saber quais as necessidades, e aí apresentamos essas necessidades para as empresas que queiram fazer as doações diretamente para essas instituições. Podemos dizer, então, que é um evento que une solidariedade, arte, gastronomia e boa música. Com certeza. Nós somos instrumentos das obras de Deus. É isso mesmo. Então, sucesso para você nesse evento, e que muitas entidades sejam atendidas mais de um ano, né? Muito obrigada. E é importante dizer que isso é possível, porque a mídia é a nossa voz para que as pessoas conheçam esse projeto. Obrigada a vocês. Em um ambiente requintado, quem passou por lá, além de dar sua grande contribuição para o bem social de muitos, ainda degustou de um buffet com pratos variados, apreciou boas bebidas, e também foi agraciado com a exposição de obras de arte, trazido ao local pelo SESI São Paulo. A boa música agradou a todos. Luana Camará e Cecília Militão, acompanhadas da Orquestra Jovisson, foram algumas das atrações musicais da noite. As duas destacaram a importância da Casa de Noel para a região. Luana, como é que é prestigiar esse evento Casa de Noel aqui em Pindamonhangaba? Gente, lindo demais. Agradeço ao pessoal que me convidou para fazer essa festa. É um prazer cantar para essa galera que tem essa iniciativa maravilhosa, que ajuda o próximo. Muito legal, estou muito feliz de estar aqui. Um show belíssimo que vocês fizeram aqui, você, Cecília Militão. Fala um pouquinho para a gente desse. Então, a gente já tem um tempo que a gente está fazendo o som juntos, a gente faz casamentos juntos, né? A Cecília foi minha parceira de The Voice. Então, foi maravilhoso. A galera gostou muito. E vocês vão conferir um pouco aí. Show maravilhoso vocês aqui hoje, prestigiando esse evento Casa de Noel. Como é que é para vocês participar de um evento desse beneficente? Para nós é sempre uma grande honra. É uma alegria muito grande poder participar, poder ser parceiro de pessoas que fazem um projeto tão bonito como a Casa de Noel. Então, quando foi feito o chamado, graças a Deus, prontamente respondido, e graças a Deus deu tudo certo, a gente está aqui nessa festa linda, com certeza. Você é numa parceria aí com a Luana Camarra, vocês amigas de The Voice. Como é que é essa parceria? Eu e a Luana, na verdade, tem muita gente que não sabe, mas a parceria é antes de The Voice. Porque eu conheço a Luana desde muito novinha, que eu trabalhei, eu e o irmão dela, o Alex, que é contrabaixista, também um mega contrabaixista. A gente trabalhou junto, então a nossa história é já antiga. Graças a Deus, sempre junto, mesmo aquela coisa, mesmo separado, cada um seguindo um caminho, porque quem trabalha na noite pouco se encontra, mas sempre torcendo uma pela outra. Graças a Deus. Como é que foi a vida depois do The Voice? Muda muito, né? As pessoas passam a enxergar você como artista, a gente aqui no Vale do Paraíba é muito difícil, e a gente conseguiu espaço na mídia, e quando você se expõe no programa desse e consegue mostrar seu trabalho, um bom trabalho, expandiu minha carreira toda para o Brasil todo, né? Parabéns e sucesso para você. Amém. Obrigada, gente. Valeu. Sucesso para vocês e parabéns pelo show aqui em Pinta-Monhangaba. Amém. Obrigada. É um prazer imenso. Foi um prazer imenso estar com vocês essa noite. Muito, muito obrigada. Casa de Noel. A CIDADE NO BRASIL Música